Cara, vamos pro Thayer List, tá ligado? Vamos pro Thayer List aqui. É uma discussão um pouquinho fora do mais factual, mas acho uma discussão maneira. Relação aos jovens jogadores do Atlético. Eu separei quase 30 jovens jogadores do Atlético. Os que ainda não estão consolidados no time principal. Tipo, pra mim, o Kelvin tá consolidado no time principal. Christian tá consolidado no time principal. Não, botei eles. Botei jogadores que ainda tão brigando por um lugarzinho ao sol pra gente separar aqui. Ficou pra trás? Quero ver mais. Ainda acredito. Aposto muito. Então, temos vários nomes. Desde o Sub-17, as jogadoras que estão emprestados. Sabe? Então, acho que a gente pode fazer um Thayer List muito maneiro. Eu não tô vendo a tela, mas naturalmente vocês vão comentando aí que eu vou ler tudo depois, tá ligado? Então, são vários nomes aqui. E eu vou começar pelos goleiros, né? Você tem dois goleiros aqui nessa lista, que é o Léo Link e o Micael. O Micael, eu vou botar, não aposto muito, acho um goleiro muito talentoso. Seleção brasileira Sub-17, constantemente convocado. Um goleiro de uma elasticidade muito boa. E o Léo Link, eu vou botar no Ainda Acredito. Boto fé no Léo também. Acho que pode ser um goleiro de muita qualidade. De oferecer muitas temporadas ainda num bom nível pro Furacão, sabe? A gente tem Bento, a gente tem Anderson, mas eu acho que o Léo tá ali logo atrás. Mas acho que o Micael tem mais potencial do que eu vi até agora, tá ligado? Então, aposto muito pro Micael. Léo Link, não ainda acredito, mas esses aí acho que ainda vão demorar mais um tempinho pra poder ficar no banco. Pra começar a engrenar no Atlético. Agora, pensando em defensores. Um que eu aposto muito pela versatilidade e pela qualidade nas mais diversas posições. Por poder jogar no meio, na lateral, Léo Ataíde. Acho o Léo Ataíde um ótimo jogador. Acho que tem drible, tem um contra um. É um lateral um pouquinho diferente do... É um lateral um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Porque jogava no meio, porque jogava como ponta. Então, naturalmente, tem mais armas ali. É muito novo ainda, acabou de chegar no Sub-20. Mas é um dos jogadores mais jovens que eu boto mais fé, assim, no Atlético. Outro jogador que é defensor, Edu. Acho que o Edu ficou um pouquinho pra trás, né, gente? O Edu é um cara que eu apostava muito. Chegou com uma boa recomendação do pessoal do Cruzeiro. É um cara que tem uma capacidade de desarme muito boa. Mas o início de Paranaense ruim e um momento não tão bom ali na final do Brasileiro Sub-20 Condicionaram o Edu a dar uma baladinha no emocional. Se é um personagem que não frequenta tantos jogos. Acho que ainda não jogou com a equipe principal na temporada. Então, acho que o Edu acaba ficando pra trás. E pela lesão, outro que acaba ficando pra trás é o Lucas Jalter, né? O Lucas Jalter foi um jogador que se machucou sério. Se machucou sério, sério, sério. E sempre existiu muita expectativa. E o Lucas já é diferente, né, cara? O Lucas já é diferente. O Lucas já rendeu na equipe principal. O Lucas já teve um papel importantíssimo no momento de final, semifinal de Copa do Brasil ali. Já foi sondado por clubes europeus. É um cara mais maduro. Acho que quando voltar de lesão, ele naturalmente vai subir aí nesse ranking. Mas hoje ficou pra trás. Outro zagueiro que tá nessa lista é esse aqui, ó. Não sei se vão reconhecer o rostinho. Gabriel Fornari. O zagueiro do Sub-20. Um zagueiro que constrói muito bem. Acho que a principal qualidade do Gabriel Fornari é a capacidade de construção. Quebra linhas muito facilmente. É um jogador que tem uma bola longa muito boa. Em algum momento acho que vai ser aquele jogador que a torcida vai pedir. Ah, vira volante. Ah, bota ele pra jogar mais à frente. Mas expectativa boa no Fornari. Nossos zagueiros não tem nem um pouco dessa capacidade de criação do Fornari. Um nome muito interessante. Seguimos na zaga pra gente ver como a gente tem talento na zaga. Esse carinha aqui. Não sei se muitos conhecem. JP Reginaldo. João Pedro Reginaldo. Já chegou no Sub-20. Já assumindo vaga de titular. Veio do Sub-17. Bate bem na bola. Constrói bem. Bom no jogo aéreo. Porra, boto muito mais fichas no João Pedro Reginaldo. Também a dessa geração do Ataíde, do Micael. Que eu vejo com muito talento e muita capacidade de nos oferecer um futuro brilhante. E acho que o João Pedro Reginaldo vai ser aquele jogador que a gente vai olhar assim e vai falar. Europa. Europa. Não vai ter jeito. Europa joga muito. Rende muito. Então dá essa moralzinha aí pro João Pedro Reginaldo. E também temos... Temos mais zagueiro. Temos mais zagueiro. Temos mais zagueiro. Esse homenzinho aqui, cara. Esse homenzinho aqui. Luan Patrick. Craque, craque. Personalidade. Porra, rapidez. Velocidade. Capacidade de construção. Versatilidade. O que não falta são atributos pra gente falar de um Luan Patrick assim. Que é jovem, mas parece que é muito mais velho da idade, tá ligado? Muito mais velho que a idade dele realmente apresenta. Então, por enquanto, pra quem ainda não tá tão habituado com as carinhas. Aposto muito. Léo Ataíde. Micael. João Pedro Reginaldo. Luan Patrick. Ainda acredito. Botei o Léo Link. Quero ver mais. Gabriel Fornari. Ficaram pra trás. Lucas Halter. E Edu. Agora vamos partir pro meio campo, né, cara? Vamos partir pro meio campo. Porque são vários nomes, assim, que a gente pode botar nessa lista também. Outro que eu ainda acredito muito. Não sei se eu aposto tanto, mas acredito muito é o Juninho. Juninho, jogador da base do Atlético. Que tem uma capacidade de cobrar falta que é incrível. Chuta bem de longe. Seleção Brasileira de base também. É um dos destaques dessa geração. É um volante que sabe jogar, mas tem um poder de marcação dinâmico. Acho que some em alguns momentos do jogo, mas não deixa de ser um nome muito interessante. Vai evoluir. Vai se credenciar. Acho que em algum tempo a gente pode ter, por exemplo, um não votável no time principal. Gosto muito do Juninho também. Outro jogador do meio campo. Esse ficou pra trás, né? Infelizmente. Acho que poderia estar aí ajudando de alguma maneira. Um cara que tem alguma capacidade de ficar com a bola. Mas parece que não convence nem a torcida, nem ao clube. E o nome é Matheus Anjos. Jogador, assim, que precisa ter mais constância na carreira. Pra se estabelecer em relação ao cenário do clube. Talvez o Matheus bem estabelecido pra ser um personagem em algum momento importante. Mas depende mais dele do que do Atlético agora. Ou quem sabe seja melhor até pra ele buscar novos ares. Não imagino um Atlético apostando muitas xixis no Matheus, não. Outro que tá lesionado como o Lucas Jalter e eu acho que tá passando o tempo dele como o Matheus é o Bruno Leite, né? O Bruno Leite chegou a disputar alguns jogos no Campeonato Brasileiro passado. Nem acho que foi ruim. Nem acho que foi mal. Criou algumas oportunidades, desarmando. Acho que ele pode recuar um pouquinho, virar mais um volante pra qualificar a saída de bola. Gosto do Bruno, mas vamos ver como ele volta de lesão. Continuando no meio campo, na lista de volantes aqui. Aposto muito. Pra mim, um dos principais jogadores dessa geração sub-20, vice-campeão brasileira, o Cauã. Qualidade, dinâmico. Pode jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo volante. Uma pena lesão. Então, certamente o Cauã estaria ali no... Certamente o Cauã estaria no grupo principal, sendo uma peça importante. Mas vejo que após o retorno tem tudo pra render e render bastante, tá ligado? Tem tudo pra render e render bastante. Então, eu vou deixar o Cauãzinho ali. Quem tem mais no meio campo? Tem o Denner, né? O Denner eu vou botar não quero ver mais, cara. Acho que o Denner ainda pode nos oferecer algo que a gente ainda aguarda. Um jogador que teve uma importância numa campanha vitoriosa de Série B com a Chapecoense. Um nome que, em algum momento, já mostrou mais talento. Batida de fora da área, versatilidade no meio campo. Não fez um bom paranaense, mas também não sei até que ponto não foi um bom paranaense do Denner. Ou se até que ponto a gente também foi prejudicado com o trabalho do Bruno Lazzarone, que não foi tão bom. Um jogador que eu acho que eu acredito muito também, que eu boto muito em minhas fichas, é o João Pedro Moura. Ele só não tá no apóstolo muito pela questão física. Mas o João Pedro Moura, camisa 10 do time Sub-20. É um nome que, naturalmente, poderia estar aí. Joga na faixa central, joga nos lados. Boa batida na bola, muito dinâmico também. Só que tem esse detalhe de ser muito franzino. Se o Atlético conseguir dar corpo pro jogador, tenho certeza que vai nos ajudar muito em breve. Muito em breve vai estar ali na equipe principal. Um que eu quero ver mais, um que eu quero ver mais de verdade, é esse Carlos Eduardo aqui. Ainda no Sub-17, mas é um destaque. Me chama atenção. Tem algumas características de controle de jogo muito sinistres, que eu acho que podem realmente colaborar pro Furacão. Então, botar o Caduzinho 0.1 aí. Outro que eu quero ver mais, e tá nesse mesmo detalhe, e já vem agradando a comissão principal, é o João Mercado. Um nome jovem, um nome forte, bom do jogo aéreo. Dá uma imposição física muito interessante no meio campo. Então, o João, eu boto ali. E vocês podem comentar o que vocês concordam, o que vocês discordam. E pra terminar os meio campistas, vem pra mim um dos craques que estão pra subir aí pro Atlético. O Jader Gentil, jogadoraço, seleção brasileira. Chega na área, vem atuando como segundo volante no Sub-20. Um cara que tem capacidade de sair da pressão, finalização, chegada na área. Muitas qualidades pra credenciar o Jader pra ser um grande jogador. Junto com o Ataíde, junto com o Luan, junto com o João Pedro Reginaldo, com o Cauã, que é aquele jogador com perfil Europa. Então, a gente já falou de defesa e meio, né? Então, até agora tá aqui. Aposto muito. Cauã, Léo Ataíde, Micael, o João Pedro Reginaldo, Luan e Jader. Ainda acredito, e boto muita fé também. João Pedro Moura, Léo Link e Juninho. Quero ver mais. Gabriel Fornari, Denner, João Mercado e Carlos Eduardo. Ficaram pra trás Lucas Jalter, Bruno Leite, Matheus Anjos e Edu. Agora faltam os atacantes, né? Vamos ver aonde a gente bota os atacantes. Cara, esse aqui eu vou botar não quero ver mais. Pode parecer absurdo, mas o Emerson, pra mim, é quero ver mais. Acho que é um jogador que ele ainda tem que me convencer pelo seguinte fato, tá ligado? Ele tem que me convencer pelo seguinte fato. É um personagem que eu acho que ele se sobressai muito em relação aos outros companheiros de geração dele, porque ele é muito forte fisicamente. Então, tenho um pezinho atrás com o Emerson, mas acho que é um talento e que pode ser desenvolvido e ganhar mais força ainda pra competir com os principais, com o Sub-20. Gosto muito do Emerson também. Outro que ficou pra trás pra mim, Iago André. Sempre se teve muita expectativa no Iago André, ainda mais depois da sondagem do Milan, mas nunca conseguiu engrenar o suficiente. Sempre banco do time Sub-20. Acho que a gente tem que levar em consideração e deixar claro uma parada também, rapaziada. A gente tá falando de jogadores jovens. Óbvio que eles ainda podem estourar. Não tô falando que é uma avaliação de quem não pode estourar. Mas acho que dentro de um contexto do Atlético e dentro de um cenário que envolve jogadores que estão em momentos diferentes, acho que a gente pode fazer essa avaliação. Então, o Iago André ficou pra trás. Outro que ficou pra trás. O Iago, infelizmente, acho que o Atlético não vai utilizar o Iago. Acho que o Atlético não vai utilizar o Iago. Acho que é um nome que, se fosse pra ser utilizado, seria utilizado essa temporada. Um personagem bem importante no acesso do Cuiabá também, assim como o Denner foi no acesso da Chape, mas acredito que o Iago não vai ter muitos minutos ao retornar no Atlético, não. O que eu quero ver mais é o Julimar. Sabe, o Julimar que pode jogar de centroavante, pode jogar de ponta. É um cara que não me convenceu quando entrou no Paranaense, mas no Sub-20 eu sempre gostei bastante. Cara forte, jogador muito inteligente. Vai ser pai, então vou botar o Quero Ver Mais aqui pro Julimar. O Jaderson. Vou botar o Quero Ver Mais. Eu não tenho tanta confiança no Jaderson assim, não. Mas entrou bem contra o América. Acho que dessa lista aí, talvez seja um dos jogadores mais limitados. Mas tem outras características boas. É muito corajoso, é raçudo, é forte fisicamente. Então, vou botar o Jaderson aí. Sobraram sete atacantes. Romulo. Quero Ver Mais. Acho que pode ajudar, mas não constatei tanto potencial ainda no Romulo. Em relação aos outros jogadores, o Jaderson tem potencial. Acredito muito no Renan Viana. Acho que pode ser um atacante que pode ajudar muito a gente em breve, em breve, em breve. Paulo Vitor. Vem fazendo um bom trabalho lá na equipe do Joinville. Então, acho que pode ser um nome também a ser utilizado. Leandro Zago, que é um dos grandes estudiosos da bola. Conta e conta bastante com o Paulo Vitor. Então, pra mim, tá nessa linha aí. Aí faltam quatro nomes. Reinaldo, Bissoli, Mingotti e Jadjá. Vou distribuir mais rapidamente. Ainda acredito no Reinaldo. Ainda acredito... Onde o Mingotti foi parar? Ainda acredito no Mingotti. Acho que o Mingotti pode dar uma resposta. Já jogou no Sub-20. Fez bastante gol. Tem técnica dentro da área. Pressiona muito bem. E eu aposto muito em Guilherme, Bissoli e Jadjá. Talvez o que eu aposto mais seja o Jadjá pela capacidade de jogar em pequenos espaços. Vou botar em ordem. Pra mim, quem eu aposto mais? Jadjá. Segundo, Luan. Não. Primeiro Luan, depois Jadjá, depois Cauã. Aí vem Jader. João Pedro, Reginaldo. Bissoli e Mikael. Aí, na lista do Ainda Acredito. Acho que João Pedro, Moura e Juninho. Reinaldo. Mingotti. É por aí. Acho que a lista está justa, sim. Quero ver mais. Eu tenho mais curiosidade pra ver mais. Naturalmente é o Emerson. Naturalmente é o Emerson. Depois vem o Rômulo. O Fornari, Rômulo, Denner e Jadjá. O John Mercado está na frente do Denner. E o Julimar está na frente desse aqui também. Que eu tenho mais curiosidade, né? Que eu não tenho uma opinião ainda formada. Pra mim, quem mais ficou pra trás é Matheus Anjos. Bruno Leite. Iago. Iago André. Mais ou menos por aí, a lista. Alguma discordância clara? Alguma discordância mais clara aí? Renan Viana, nosso saudoso jovem comparado com o Fenômeno, por Luiz Souza. Luiz Souza se empolga às vezes, né, cara? Luiz Souza se empolga às vezes. Pode banir, Matheusão. Pode banir. Nem sei o que ele está falando, mas pode banir. Onde você botaria o Julimar, Matheusão? Ah, pô. Acho que está justo, não? Acho que está justo. Acho que está justo. Beleza? Mais um tire listezinho pra quanta? Luan Patrick, Jajá, Cauã, Jader, Léo Ataíde, João Pedro Reginaldo, Micael Evissoli. Estão na lista que eu mais quero ver. Na segunda está João Pedro Moura, está Juninho, está Reinaldo, está Mingote, está Léo Link, está Renan Viana e está Paulo Vitor. E o resto é o resto. O resto é o resto. Beleza? Beleza? Justo. Então, se pense além...